Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Não estou com medo de falar. Eu tenho um sonho! Assim sendo declaro vaga a presidência da República! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 26 de janeiro de 1654, Os últimos colonos holandeses no Brasil são expulsos de Pernambuco. Em 26 de janeiro de 1654, após o cerco de Recife, os holandeses residentes em Pernambuco capitularam diante dos portugueses. Era o fim do Brasil holandês, uma aventura que durou oficialmente 24 anos. Após a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, o rei da Espanha, Felipe II, tornou-se igualmente rei de Portugal em 1580. O pequeno reino lusitano e suas colônias, entre elas o Brasil, encontraram-se inapelavelmente implicados na Guerra de 80 anos entre as províncias unidas, o nome à época do Reino dos Países Baixos, a Holanda, contra a Espanha. Num primeiro momento, alguns holandeses colocaram o pé no Brasil e lançaram escaramuças sem qualquer consequência. A fundação da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, em 1621, marcou uma guinada. Os holandeses organizaram expedições cada vez mais importantes e mais bem organizadas contra o Brasil, tendo por objetivo a conquista das plantações de cana-de-açúcar. Em 10 de maio de 1624, tropas holandesas tomaram Salvador, na Bahia, mas de lá foram expulsas um ano mais tarde. Cinco anos depois, uma nova expedição dirigiu-se, dessa vez, contra Pernambuco. A campanha foi bem sucedida e, entre 1630 e 1635, os holandeses conquistaram toda a região costeira, em torno de Recife e Olinda. Para administrar Pernambuco, a companhia enviou uma importante figura, João Maurício de Nassau. Com o título de governador, Nassau logo demonstrou suas grandes ambições em relação à colônia. Logo de início, empreendeu a conquista de Angola, na África Austral, a fim de controlar o tráfico de escravos. Em seguida, reorganizou a administração e tentou ganhar para si os portugueses. Baseado numa política de abertura e de tolerância religiosa, fundou igualmente uma cidade, Maurícia, atual Recife. João Maurício de Nassau, eminente representante da Idade de Ouro Holandesa, convidou pintores para tornar conhecida na Europa a nova colônia em terras americanas. Entretanto, o surgimento de tensões com a companhia, desejosa de alferir lucros máximos em um curto prazo, obrigou o ilustre governador a regressar em 1644 aos Países Baixos. Os holandeses, porém, não conseguiram se instalar duradouramente na região. Suas plantações mantiveram um rendimento inferior a dos portugueses e o fluxo de imigrantes mostrava-se insuficiente. Além do mais, os brancos do Brasil, apoiando-se nos indígenas e nos negros, levaram a cabo uma guerra de desgaste contra os holandeses, considerando-os heréticos. Em paralelo, os portugueses, que haviam recuperado sua independência da Espanha, retomaram Angola em 1648. A partir de então, o Brasil holandês derretia como neve ao sol, até desaparecer completamente com a capitulação em janeiro de 1654. Ao deixar a colônia, os holandeses, não obstante, levaram consigo as técnicas de fabricação do açúcar que desenvolveram nas Antilhas holandesas. Uma feroz concorrência se estabeleceu entre as Antilhas e o Brasil, na produção e na exportação do produto, o que levou a uma dramática queda de preços. Os holandeses, por sua vez, deixaram ao sair alguns polderes, planície protegida por diques contra inundações e utilizada na agricultura e na habitação, na bacia inferior do rio São Francisco. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Arondo Cerávolo, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.